E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 24, hoje o modo Maitim, a gente vai estar correndo aqui em Zandvoort na Holanda, grande prêmio da Holanda, na casa do Verstappen e eu novamente vou repetir o capacete que o Verstappen usou aqui na vida real. Bom, de novidade, não tem nada, nem em termos de desempenho, a não ser que a McLaren também está se aproximando, aí no campeonato eu lidero, o Verstappen é o segundo, seguimos com o Leclerc, o Piastre, o Berman na quinta posição, aí a gente vai seguindo com o Sainz, o Nobis, o Russell, Alonso, Gasly, Hamilton, Aí o Magnussen, o Ocon, o Pérez, o Stroll, Bottas, Ruckenberg, Sargent, Théo Poché, Zou e o Yuki Tsunoda na última posição. E aqui nos construtores, a minha equipe liderando, a Ferrari em segundo, depois a McLaren, Red Bull, Mercedes, Alpine, a Aston Martin, a Williams, a Haas, a Sauber e a Racing Bulls. Então, vamos lá para a Central de Dados para confirmar a previsão do tempo. E aí chegamos, sem nenhuma previsão de chuva, esse final de semana aqui na Holanda, tá aí, qual e corrida com pista seca, assim como vai ser os treinos livres, então eu vou assistir aqui, o que que os... Aliás, eu vou fazer aqui, já estava pensando no treino de classificação, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres, e a gente vai se encontrar daqui a pouco já no treino de classificação. As curvas inclinadas de Zandvoort são um desafio único para o grid, que sem dúvida deseja aproveitar ao máximo este treino livre. É um prazer ter vocês conosco. É um prazer ter vocês conosco. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou, mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Que treino livre incrível e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achei que ia falar alguma coisa, mas tá aí, vamos para o qual é aqui em Zandvoort. Aí E aí Aí a pista E aí eu com o capacete força laranja do Max Verstappen. Vamos ver se de repente, eu torço para isso também, o capacete que o Verstappen anunciou, que usaria nas corridas dos Estados Unidos, as três né, vai entrar aqui no jogo. Eu tô gravando isso aqui um pouquinho antes do final de semana do Grande Prêmio de Singapura E bom que apareceu a Mercedes, né? Eu achei bem bonita a pintura especial que a Mercedes usou no final de semana do Grande Prêmio de Singapura 50 anos da Petronas e eles fizeram aquela pintura ali que mais parece a Leighton House A equipe de Fórmula 1 onde a Adrian Newey de fato começou a brilhar lá no final dos anos 80 Começo dos anos 90 E também a pintura da Fatal Rinalda Hansen Bus Eu torço também pra que essas pinturas entrem aqui no jogo Vocês viram o Berma ali no treino livre 3 Já tem aqui o cenário dele no Grande Prêmio de Jeddah Mas o capacete dele só vai ser desbloqueado lá pro meio de outubro Mas enfim, eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q1 Então, eu vou assistir aqui no Q1 Nossa posição caiu pra décima primeira É isso aí meus amigos, passei pro Q2 Aquela volta que eu fiz, a primeira Aí a nossa lista de eliminados vai ter então O Zou, o Magnussen, o Sargent, Pérez, Hamilton e Stroll Então, vamos lá pro Q2 Aí chegamos no Q2 Aqui em Zandvoort Eu acho que assim pra pole position Eu não sei se eu tenho carro pra fazer Mas, corrida Corrida é outra história Já deu pra ouvir o Berma saindo, né? Aí o Tel Pucher Provavelmente não vai ter vaga na Fórmula 1 no ano que vem Aí o cara da casa, né? Max Verstappen Olha, numa próxima vez que eu estiver correndo aqui na Holanda Vou usar o capacete normal dele Lembrando Que para nós jogadores O capacete normal dele É exatamente esse mesmo aí Que o Verstappen tá usando A diferença é que O capacete Normal dele Aqui no jogo Tem o Addo IFC O jogo de futebol Olha o álbum Ganhando o fino do fino, né? E aí o Berma saindo também Eu vou então Assisir aqui O que que os pilotos Conseguem Fazer de melhor Daqui a pouco Tô voltando Com a minha volta Aqui no Q1 Q1 não No Q2 O que que o 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 que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só como o Leclerc vai agora, porque é o Alonso de Assobatic que vai ali segurar o versátil. Só para passar o Aldo. O TRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de TRS. Aí o Alonso segura o Albon. Segurei, não passei o Albon. O TRS já está liberado. O Alonso nem pode abrir a asa para cima do Leclerc. É possível que você sofra uma saída de frente agora que está no marco do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. Com certeza que o Verstappen quando passar o Alonso vai para caçar o Leclerc. Com certeza. Sem dúvida disso. Para que o Verstappen passar o Alonso vai iniciar a caça ao Leclerc. E vamos ver como é que vai ser Albon e Russell. Já o Williams tem um bom carro de reto. Isso é sabido já há muito tempo. Olha lá. Não foi. Ainda não foi. Está aqui quietinho. Esperando para ver o que vai acontecer. O quê vai acontecer. Ainda não. Assim passando. 거� listed para ver. Depressões do carro que aguja no lookalável. Dá para ver os延워 Vem com20の dirigência初 영화 Similarly. Tentamos com 03 anos дорanco. Mexavelmente na patência operacional tempris. Apa? Estamos passando por fora e o t william acompanhado por parte 4 mil dólares em 2020. Está para criar um ponto alto. Espírito semrade therapy semestre. Esta é a vida. Ben幣 2 milhões? Olha como tem a roda lá na caixa de dito, não pode nem usar o ERS, deixa eu ver aí o que que vai acontecer, diz que agora vai, foi ó, olha o nosso, para passar dois de uma vez só, tanto nós passando uma vez só há um monte de sonhos agora tem que passar o Alonso, né, o Leclerc não está tão longe não eu acho que o Alonso vai perder por só um monte de BR olha essa brilha, olha essa brilha estou tentando tirar para o Rio vai encontrar o espaço aqui para passar o Alonso certo, deixa eu tentar dar um resumo ó, nem preciso usar o ERS, o total é rápido de resto vai em terceira posição vamos tentar ali né, passar o, o restato, que o Leclerc, o Leclerc só está 3 segundos a minha frente, então dá para pegar é isso aí meus amigos, estamos aqui, a metade da corrida é, eu realmente não tenho nenhuma condição de pegar pela, pela vitória 1, não sei que entre um 100K e aí quem sabe né, o Leclerc o Leclerc cravou a volta mais rápida da corrida até agora estou aqui no 4 estou aqui no 4 estou aqui no 4 a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 10.6 segundos o Apoberma vem em 7 a índice muda eu acho que o Gazi ali, ou opa, não sei eita, o Albu ta caindo bem mas o Albu ta pelo menos atrás o Gazi ali o Gazi já acompanha o Leclerc inclusive já vai ser aí tá meio errando Vai ter a sua diferença importada pelo avanço. A diferença é de menos de 2 segundos, e eu perguntei o 0.7 para o 9, olha, está rápido, e olha, o 9 está rápido. O que tem mais é que lhe dá para manter o quarto lugar do que pensar em uma aproximação em cima do avanço e do restato, o avanço, né, 7 segundos, o lustral passou a alma e a curva. O avanço e o Berman, inclusive, foram os corredos a parar. Aqui o Berman contra o Alonso pararam na rota 10. No caso do Berman, ele deu salto. Ele está do décimo e tomou para 7. O Lancer caiu bastante. Ele está ali brigando com o Alonso. O Alonso de novo, vai dar uma volta. Mas eu consigo aí manter o 9 esponja do DRS agora. Quando ele vier me atacar, eu tenho de onde tirar para me não perder. Já vai abrir a asa. E dá para a gente brigar só nós dois, porque o Ruckerberg está longe. O Berman está mais longe ainda. Então dá para deixar essa corrida só entre... Quer dizer, essa briga pela quarta posição só entre nós dois. Aproveitar que o Ruckerberg está muito longe. Vamos lá para as últimas três voltas de corrida. O Alves errou. E aí eu estou com uma tranquilidade aí de 5, quase 6 segundos agora no final da corrida. O Ruckerberg abandonou a corrida. O Berman foi para a sexta. Por enquanto. O Piasse já vai passar. Ó. Agora... Ainda não. Mas o mais importante é que... A diferença à frente é de 9.2 segundos. É que o Charles Leclerc liderou praticamente a corrida inteira. Desde a volta 29. Está com problema de perda de potência no motor. Aí ele já perdeu a liderança para o... Eu acho que agora o Leclerc recuperou. Mas as poucas voltas que o Leclerc teve de problema no motor. Foram o suficiente para ele perder a liderança por Vestapen. Mas eu acho que ele recupera aí o segundo lugar. Em relação ao Alonso. Foi tempo suficiente para ele perder a vitória. Típico... Típico problema da Ferrari. Está lá ó. O Leclerc já recupera a segunda posição. O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo. Vai lá tranquilo para ganhar a corrida. Vamos ver agora ó. Verma contra Piastre. Vai dar Piastre. Está aí ó. E lá atrás. O Gustavo. O Gustavo gol tá sendo superado. Olha o Verma voltou, hein. É mas aí... Não tem jeito. Perde a posição mesmo. Para Piastre. O Vestapen já vai abrindo e o Vestapen já vai abrir a última volta. Dessa vez o Vestapen Vendadeiro vai ganhar em casa. O Vestapen já abriu a última volta. Vou abrir agora a última volta. Colega, última volta. Vai que é sua. Até a vantagem de sétima. Vai até a briga ali pelo oitavo lugar. O Stroll. O Pérez. E o Tissoloda. O Stroll passou. E o Pérez também. Mas o Tissoloda, graças ao algodono do Huckenberg, ainda vai marcar o pontinho. Vestapen já entra pelo último trecho. Aí ó, pra coroar a péssima atuação de hoje. O álbum ainda roda. Parecia ser uma corrida boa pra ele. Mas agora o álbum vai terminar em antepenúltimo. Tá aí. E a vitória do Vestapen. Primeira vitória do Vestapen na temporada aqui em casa. Decreta em segundo, avanço em terceiro. E eu fora do pódio. Pra usar em quarto. Certo. Fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. Falei que pra esse final de semana não era pra brigar aí pela vitória. No fim, ninguém foi capaz de parar o homem. Vitória de Max Verstappen. E conquistando uma vitória em casa também. Melhor lugar impossível. Os fãs vão ao delírio. Agora é hora de curtir com a torcida. A expectativa era grande nesse fim de semana. E o resultado não poderia ser melhor pro público. Que vitória fantástica pra equipe da Red Bull. Hoje, tiveram um desempenho excepcional. Nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns pra equipe. Tá aí. Tava demorando, né? Eu tava dominando tanto o campeonato. Tava dominando tanto o campeonato. Que demorou pro Vestapen conquistar aí a sua... A sua primeira vitória. E tá aí. Vestapen, Leclerc e Alonso. E de novo, um problema típico da Ferrari. Problema no motor só pra tirar o Leclerc da vitória. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco. Na próxima corrida, vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Aqui, na EA Sports. Então tá aí a vitória do Max Verstappen. Leclerc em segundo. Alonso em terceiro. Eu em quarto. O Lando Noves na quinta posição. O Piastro em sexto. O Berman na sétima posição. Não deixa de ser uma boa corrida, né? Apesar dos pesares. Uma boa corrida do Berman. Aí, o Stroll em oitavo, perdão. Pérez em nono. E Yuki Tsunoda, completando a zona de pontos em décimo. No campeonato, perdi um pouquinho da vantagem que eu tinha. Mas, continuo líder e muito líder, por sinal. O Vestappen em segundo. Leclerc em terceiro. Piastro na quarta posição. Berman continua em quinto. Noves, Sainz, Alonso, Russell. Aí, o Gasly, Hamilton, Albon, Magnussen, Ocon. Pérez, Stroll, o Bottas, o Huckenberg, o Sargent, o Théo Pocher, o Zou e o Yuki Tsunoda na última posição. Nas equipes, a minha equipe liderando. Ferrari segundo, McLaren, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Williams, empatada com a Haas. A Haas ia passar, né? Se não fosse o abandono do Huckenberg. A Sauber e a Racing Bulls na última posição. Então, vamos avançar. Vê aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Vê aí como é que a gente está de rivalidade. E vê o que acontece antes da gente ir lá para a próxima corrida em Monza. E aí voltamos 3x2 no Norris. Nessa corrida, 12x6. A nossa rivalidade. Todo mundo ganhou em nível de fama. Eu, minha equipe, o Berman. Tem mais alguma coisa? Ah, dinheiro dos patrocina... Nossa, eu não ganhei nenhum. Zero de bônus. Mas, prometo voltar à programação normal lá em Monza. 8,18 milhões. Acho que agora a próxima melhoria que eu vou comprar na fábrica... Seria alguma coisa ali no simulador. Para ver se o Berman vai, né? Mas, de qualquer forma... Mesmo se ele melhorar o desempenho dele... Não vou ficar com ele para a terceira temporada. Vou atrás de outro piloto. A minha intenção é contratar um piloto lendário. Eu quero ver se o dinheiro... Se um dinheiro me permite contratar algum piloto lendário. Aí, na estreia do novo patrocinador, não deu, né? Para cumprir aí os objetivos deles. Aí, tem uma melhoria para ser instalada em Monza. Nossa, não dá nem... Ah, dá para programar um dia aqui com o Berman. É só uma semana de atividades. Vamos lá, um pergunte ao piloto. Vamos ver as perguntas. Agora, o que foi um fator decisivo para a Fórmula 1? Está em uma crescente. Pilotos. Porque hoje em dia é muito fã clube de piloto, né? Se briga na internet por causa de piloto. E como é que eu relaxo? Tranquilidade. Eu usaria fones de ouvidos. Se eu fosse piloto... Obrigado por lidar com isso. Se eu fosse piloto, eu estaria usando fones de ouvido. Aí a gente já chega, então, para disputar o grande prêmio da Itália e Monza. A melhoria na asa dianteira foi instalada e abrimos um pouco para a Mercedes e para a McLaren em termos de desempenho. Então é isso pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.